É muito comum, depois de um feriadão prolongado aí, né? A gente querer perguntar pra pessoa, ou perguntarem pra gente, né? Se a gente foi pra algum lugar ou não, né? E vamos aprender como é que fala isso em japonês? Vem comigo, então! Fala, pessoal! Tudo bem? Meu nome é Bruno Canenco, professor de Ninhongo aqui nesse canal Ninhongo na Prática. E hoje a gente vai aprender a fazer a seguinte pergunta. Você foi pra algum lugar? Tipo, você foi passear pra algum lugar? Então, como é que vai falar isso em japonês? Vai falar assim, ó. Lembrando que esse dokoka, na hora de falar também, as pessoas acabam encurtando e falando dokka. E aí tá perguntando o quê? Se você foi pra algum lugar, né? Se você foi passear pra algum lugar, por exemplo. Inclusive, você pode fazer essa pergunta, tá? Então, você pode fazer essa pergunta, ou talvez as pessoas fazerem essa pergunta pra você, né? Agora que você já sabe, não esquece, né? Curte esse vídeo, né? Escreve aqui embaixo pra mim, nos comentários, se você já sabia ou não. E a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Obrigado! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.